E o programa Te Vejo na TV aqui no Lar São Vicente de Paulo comemorando o dia 1º de maio, o Dia do Trabalhador e o sindicato está fazendo esse trabalho, essa organização maravilhosa vamos falar com o presidente, com o vice, com a diretoria com a Jéssica Santos e Jennifer e muito mais com o pessoal e com toda a família aqui na TV Votorantim e Nova TV com Sorocaba vem com a gente nessa festa maravilhosa Te Vejo na TV TV Votorantim e Nova TV com Sorocaba continuando aqui nesse evento maravilhoso promovido aqui pelos sindicatos trabalhos aqui no Lar São Vicente de Paulo e quem está aqui do meu lado é um dos organizadores o grande patrocinador aqui, o Osmar aqui fazendo essa festa maravilhosa aqui Osmar, é importante o dia do trabalho dar essa festa para a garotada, para o pessoal que trabalha o ano inteiro trabalha aquela vida dura e ter esse dia é bem confortante, né Osmar? Sim, essa festa que a gente faz vários anos e é um evento que já virou tradição em Sorocaba a gente faz em Sorocaba, mas tem muitos trabalhadores em Votorantim que representa lá a empresa Calimo, Alpina e outras empresas que tem lá no ramo e aqui em Sorocaba é onde também está o foco do setor texto e a gente faz vários anos aqui essa festa Você tem ideia já, mais ou menos, quantos anos já? Já essa festa está indo mais ou menos uns oito anos já, acho que é uns oito anos a gente está fazendo e virou tradição E é sempre aqui no Lar São Vicente ou foi feito em outros lugares? Já fizemos no Humberto de Campos já fizemos no Lar Maria Claro e agora aqui dois anos em seguida no Lar São Vicente e Paula E é uma festa que a gente já se pregou ela entendeu? Pelos trabalhadores, pela sua família É um lazer dia primeiro que a gente sempre está na luta com eles A gente vê que é uma festa assim que não é muito fácil de fazer Como que é a organização? Como que ela é pensada antes de se realizar? Meses de constante cedência? Reúne o pessoal do sindicato? Planeja? Porque não é fácil, né? Sim, essa festa aqui não é fácil de fazer ela é a custo mas se custa através dos trabalhadores da categoria e a gente já tem mais ou menos o planejamento de fazer todos os anos a gente entrega os convites em um mês antecipado da festa e a diretoria se organiza a gente tem reunião com a diretoria a gente sai nas bases entregar os convites ou associar o seu dependente para que essa festa seja bem organizada e também para dar o conforto para o seu trabalhador seja dependendo nessas quatro horas de lazer Legal! E é uma festa aí num domingo, né? Caiu bem num domingo mas todo ano cai num dia da semana e consegue fazer uma festa legal, né? O pessoal aí todos os trabalhadores da cidade da região foi aberto para todo o público Sim, esse ano aqui está caindo domingo porque foi o ano bissexto, né? Então era para cair no sábado mas por ser o ano bissexto aí caiu no domingo mas sempre foi dessa maneira sempre cheio sempre o associado chegando com o seu dependente o lazer é igual a gente falou meio de semana também não muda também sempre está do mesmo jeito Isso aí! Então vem aqui festa animada a gente convida o pessoal para vir ano que vem, né? Aqui a gente falou com o Osmar, né? Chama o Osmar Cabado para vir também aqui que a turma vem, né? Vem sim, sem dúvida Valeu Osmar! Brincadeira, hein? TV Votorantim e Nova TV Com aqui no trabalho dia do trabalho, hein? Muito especial aqui no sindicato trabalho de Sorocaba e Votorantim Continuando Nova TV Com Sorocaba e TV Votorantim agora nessa festa maravilhosa você viu a entrevista com o Osmar estamos aqui com o nosso presidente aqui um dos organizadores desse evento maravilhoso oito anos já, Marcão? É, são oito anos de festa, né? Do dia do trabalhador, né? A gente tem mais um ano junto com a rapaziada das empresas, né? E a gente fica muito contente de poder estar mais uma vez junto com os familiares junto com os operários das indústrias cestas de Votorantim e Sorocaba e região, né? Falando com o Osmar a gente falou assim não é fácil fazer uma festa assim ainda há oito anos já ela meio que vingou, né? Tem que ter todo um planejamento e uma equipe boa, né? Com pessoas competentes para organizar uma festa desse porte, né? Correto ela é uma festa que ela tem um preparo, né? Acima de tudo a gente envolve tanto a direção do sindicato como os apoiadores nossos para estar sendo feita essa festa no dia de hoje, né? Tá certo e além muitos apoiadores, né? colaboradores que contribuem, né? Para fazer uma festa assim, né? Tem tem o pessoal que, né? E principalmente os associados, né? que essa festa é para os associados e familiares os associados do sindicato no caso, né? E reunir também a família, né? Eu estava vendo aqui muitos pais mães, a criançada, né? E trouxe uma alegria para a criançada além do algodão doce o pula-pula, né? E o almoço que está maravilhoso, né? Isso a gente no caso faz a a festa integrada para a família uma festa que não é só para adultos também para a criança como você está vendo aí está presenciando que é uma festa também que as criançadas também se divertem também no dia de hoje Legal É importante interagir com a família hoje, né? Vivemos assim numa crise e a família é a base de tudo, né? Com certeza a família é a base de tudo, né? E hoje o que está sendo feito aqui é uma integração junto com os familiares também, né? As crianças as esposas os pais estão todos juntos aqui nessa festa maravilhosa aqui do dia de hoje Vamos aqui com o presidente Marcão que é charado outro presidente, né? É vereador Marcão Papeleiro nosso grande amigo lá em Votorantim, né? É charado Marcão? Isso charado Marcão Papeleiro Porque o Marcão é Marcão, né? Você é mais... Eu sou mais... um pouco mais magro, né? Mas a gente é amigo também conhecido também, né? Grande presidente Marcão grande amigo Ninguém quer dar golpe em você aqui, né? Oi? Ninguém quer dar golpe em você aqui, né? Aqui não, aqui ninguém dá golpe não Tá certo Tá bom? Obrigado, presidente Isso é Nova TV com Sorocaba e TV Votorantim nessa festa maravilhosa E a parte legal é a criançada Vamos falar aqui com o menino aqui, oi, tudo bem? Oi É seu nome? Nicolas Nicolas Você mora em Sorocaba ou Votorantim? Sorocaba Que legal E tá gostando da festa? Sim Vai pular, não pula, pula? Sim Quantos anos você tem? Nove Nove anos? Tá em que ano na escola? Quarto Quarto, tá legal E quem que tá aqui do lado dos seus colegas? Como é seu nome? Luan Luan? Quanto você tem, Luan? Sete Tá gostando da festa? Tô Já comeu um churrasquinho, já? Já Refrigerante, né? Já Tá certo E o seu nome? Kevin Kevin Você mora em Votorantim ou Sorocaba? Sorocaba Sorocaba O pessoal tá gostando da festa? Sim Já comeu aquele churrasquinho hoje? Sim Tá certo A criançada animada Vem aqui, vem aqui Vem aqui Como é seu nome? Lucas Lucas Você só fala assim Só Criançada animada Aqui na festa Mas a gente arrepiar Bora curtir Bora dançar A festa tá roubando Hoje o bicho vai pegar Bora curtir Chega pra cá É final de semana Chega junto Falar aqui com o homem do algodão Tudo bem? Tudo bem E aí Muito algodão hoje? Bastante Haja açúcar, né? Muito açúcar Diabetes hoje aqui tá alta? Tá alta Tá Tá bem alta Tá certo Você faz parte da CUT Trabalha aqui com o pessoal Tá ajudando É o... Prestando serviço Legal Conhece aqui o Lárcio São Vicente de Paula É importante, né? Esse trabalho, né? Com o pessoal Interação com a família, né? Com certeza Com as criançadas é o que precisava E pra todos, né? E o primeiro ano que o senhor ajuda aqui? Já é o sexto ano Sexto ano? Isso Olha, que legal Então cada ano tá melhorando, né? Pela gente que a gente vê, né? Com certeza Porque não tem lugar Lugar lá dentro já era Tá aqui fora e encheu, né? Tá lotado O pessoal tá aproveitando o máximo E eu falei com o... Samuel Grande Samuel aqui do Algodão Doce Parabéns pelo trabalho Obrigado, obrigado Encontramos aqui um Votorantinense Aqui, bastante sorocabano É uma festa pra toda a região, né, João? Opa! Pra toda a região, né? Pra todos os trabalhadores, né? É Na final, Sorocaba, Votorantim Com grandes empresas, né? Metalúrgica, Têxtil A gente vê em Votorantim, Acalimo E Sorocaba, Grande Metalúrgica Aqui em Sorocaba, na região, tem trabalhadores, né? E comemorar o Dia do Trabalho Nada mais uma festa que nem essa, né? A final é merece, né? Trabalho o ano inteiro Tem um dia, né? Primeiro de abril é dia da mentira Primeiro de maio é dia do trabalho Qual que é mentira, qual que é verdade Agora você pegou, né? O Dia do Trabalho é importante, né? Opa! O Dia do Trabalho é muito importante pra todos, né? É dia a dia, né? Importante é essa festa que o sindicato faz todo ano, né? Já é o oitavo ano que eles fazem, né? É importante, né? Traz atração pra família toda, né, João? Cura toda a família, né? Isso que é importante Toda a família bonita, né? E você falando que acompanha a programação na TV Votorantim É importante, né? A gente cobrir esse evento Tanto pra Votorantim agora Como pra TV Com em Sorocaba Ah, é que nem... Com várias piadinhas que você faz lá também, né? É Pigadinha da turma Tá certo, falamos aqui com o João Obrigado pela entrevista, João Desculpa, agora Falou Daqui a pouquinho vai dar Que time Santos Santos O pauque Soltou Pronto, 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 pronto Gente, o próximo presente aqui Vai dar Santos Vamos lá Antônio Donizete Antônio Donizete O nosso diretor sindical agora Nesse momento Tá trazendo mais um belíssimo presente A marca Britânia Quatro velocidades Funciona aqui Liquidificador Mas tem mais coisa aqui, não tem? Tem um monte de coisa aqui Liquidificador Multiprocessador da Britânia Atenção presente agora vai ser para A cidade é Fotorodin O primeiro presente para essa empresa de Fotorodin Ou não, já chamaram? Carlinho É um Homem Vem pra cá José José França Cadê você? Peguei a minha mão Tá vindo, tá vindo, tá chegando Vem cá José França Seus dias não serão mais os mesmos E agora você vê aqui Mesas lotadas Aqui fora, né? Muita movimentação Algodão doce Carne Linguiça Vou falar aqui com Como é seu nome? Roberto Roberto Tudo bem, Roberto? Tudo bem Você mora em Sorocaba mesmo? Sorocaba Qual o bairro de Sorocaba? Jardim Montreal Jardim Montreal Aqui presente nessa festa É o primeiro ano que o senhor vem? Não Já vem há vários anos Legal E tá gostando da festa? É boa É atração pra família toda, né? Isso Pra família toda Brinquedo pra criançada Cerveja Carne Linguiça Linguiça, tudo Gosa de linguiça? Pouquinho só Tá certo E quantas trouxe a família toda aí? Família toda E você prestigia o sindicato? Trabalha em alguma empresa? Como que é a sua relação com o sindicato? Prestigio o sindicato Inclusive Nós somos sócios A gente gosta bastante das atividades Frequenta o clube Tudo Tudo é bom Estou comemorando esse dia 1, né? Dia 1º de maio Dia do trabalho, né? Dia 1º de abril Dia da mentira Dia 1º de maio Dia 1º de maio Dia do trabalho Onde é a verdade Onde é a mentira É Você trabalha muito? Bastante Vamos falar aqui Quem que é ele? Ele É seu irmão? É amigo Amigo Como é o nome? Michel Michel mora no Montreal também? Também Legal E também faz parte Contribui com a festa Todo ano vem? Tudo bem Eu vim a primeira vez hoje Primeiro ano que vem? Primeiro ano Está gostando aí da cerveja? Do churrasco? Está bem Está gostando Uma festa que é difícil de fazer E foi bem organizada pelos organizadores, né? Muito bem Muito bem organizado pelo menos Legal Dia do trabalho Você trabalha muito? O dia do trabalho? Ou você deixa por dia 1º de abril Que é dia da mentira? Dia 1º de abril Está certo Falamos aqui Tem uma família Obrigado, hein? Tem uma família Que vamos falar com eles aqui Falar com o pessoal animado aqui Falar com vocês Tudo bem? Tudo Como é seu nome? É que eu estou comendo Como é seu nome? Camila Camila E eu vou falar aqui Como é seu nome? Não Está comendo também Está gostando da festa aí, Camila? O pessoal? Os amigos? A família aqui? Muito bom É o primeiro ano que vem? É o primeiro de muitos Está certo O que você mais gosta aí? Do churrasco? Da linguiça? Do vinagrete? Da saladinha? Ou da cerveja? Está tudo muito bom Está certo É o primeiro ano que vem? De novo é É o primeiro ano Comemorando o dia do trabalho Você trabalha muito? Muito pouco Está certo, né? Hoje é dia do trabalho Você trabalha muito? Bastante Como é seu nome? Glaze Oi? Glaze Glaze Bonito nome E agora como é o nome dela? Glaze, moça Glaze Ela não falou o nome dela Ela como é o nome dela? Glazeani Oi? Glazeani Vocês também tem um nome difícil aí Para falar, né? É só o da Camila Que é mais fácil falar, né? E conta para a gente aqui Quem está na mesa É tudo família? Amigos? Não, a gente não conhece Ah, vocês estão tudo fazendo amizade Então É importante, né? Um evento grande, né? Bem organizado Além de trazer a família Faz amizades, né? Que foi E é isso mesmo? Está certo Você é sempre sorridente assim? Nossa, moça Está certo Animado o pessoal Dia do trabalho Aqui é dia do trabalho Não é dia da mentira, né? É Você trabalha muito? Está certo Está certo o pessoal Animado aqui Vamos falar aqui É o papai aqui? Sim, sou o papai dele Muito brinquedo Brincando Agora está colocando o tênis Para sair correndo agora Hoje tem muito pula-pula Muito algodão doce É uma festa Que atrai a família É importante, né? Sim Hoje é o dia do trabalhador Então estamos comemorando É O dia do trabalhador Não é dia da mentira, né? Não O dia do trabalhador mesmo Eu trabalho bastante Trabalho no Maninhos Coro Lá No Botorantim Você mora em Botorantim ou Sorocaba? Eu sou de Sorocaba Mas trabalho em Botorantim Oito anos lá no Maninho Legal Legal essa interação, né? Região de Sorocaba Tem metalúrgica Tem texto E trazer os trabalhadores da região, né? Tanto Sorocaba como Botorantim, né? As cidades ircôs e irmã, né? Sim É Botorantim e Sorocaba É uma região que está Prendendo muito as fábricas aí No sindicato Isso aí Parabéns pelo filho Pela família toda Mostra a família toda aqui Animada Está gostando do churrasco Da linguiça? Sim, está tudo bom aqui Cerveja, refrigerante Churrasco Dá vontade Está certo Filma ela aqui, olha Ela quer aparecer Ela fugiu da câmera Está bom, Godão Doce? Está, uma delícia Dá um chau para a câmera Não, não Está certo Essa aqui é a família animada É o Dimura agora Dimura, você Um espremedor de frutas fora A cidade é Sorocaba Chamando agora Empresa Série do Brasil É o homem Vem para cá Paulo Bernardino Do Nascimento Nesta grande festa Do sindicato Dos trabalhadores Têxteis Estão empolgados Estão puro para cima Feliz da vida Já avisou que nunca ganhou nada Na vida Só dívida Mas dessa vez Vem um presente Está chegando Para fazer a foto Gente, aproveita Em instantes finais Da nossa festa Até as 4 horas da tarde Celebrando aqui Com todos vocês E olha aqui Vamos falar com mais uma mesa Aqui Oi, tudo bem? Oi, tudo bem Como é seu nome? Paulo 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 mora em Votorantim Sorocaba Sorocaba Legal, mora em que bairro Aqui de Sorocaba? Nova Esperança Nova Esperança E trouxe a família toda aqui Apresenta quem está na mesa aqui Esse aqui é o Johnny Esse aqui é o meu filho David Esse aqui é o Guilherme Meu filho Esse aqui é minha esposa Legal, é importante né Reunir a família É o primeiro ano Que você vem na festa? Não, não Segundo já Legal E está gostando aí Do churrasco Da linguiça Da festa Do evento Sim Legal E hoje o dia Vamos perguntar para a esposa Hoje é dia do trabalho O marido trabalha mesmo? Pelo menos é o que ele fala né E em casa ele trabalha? Ele passa a mão na louça? Dá uma ajuda? É, depois que manda sim Olha, está dedurando você Normal essa ideia Estamos aqui pela TV Sorocaba E TV Votorantina Nova TV Com TV Votorantina Está dedurando você para a região toda Normal Está certo Conta para a gente E você, trabalha muito? Ah, um pouco estante ainda E você? Você não trabalha ainda? Não Está gostando da festa? Está mais ou menos Está mais ou menos Aqui tem a democracia O pessoal fala Se está gostando ou não Ah, é Normal Está certo Obrigado E a Nova Esperança Está bom? O bairro lá Ah, sim Para mim está bom O bairro lá é animado A turma comenta muito Ah, é animado Está certo Obrigado Vamos falar aqui com o pessoal Vocês dão uma entrevista para nós? Oi, tudo bem? Como é seu nome? Alessandra Oi? Alessandra Alessandra Mora em Votorantim ou Sorocaba? Votorantim Olha, que legal Temos aqui uma Votorantinense Mora em que bairro lá? Vila Dominguinhos Ah, Vila Dominguinho Grande bairro E apresenta a mesa Que é a turma pessoal de Votorantim Sorocaba Quem é ela? Adriana Mora lá também Mora, mora em Votorantim E quem é aqui? Eu sou o Alex Olha lá, o pessoal está presente E aí, Votorantim? Aí, ó E aí? Pessoal, está animado, né? Vamos falar com ele Aqui é Votorantim ou Sorocaba? Eu sou de Sorocaba É, só que é TV Votorantim, né? É TV Conto, Sorocaba e TV Votorantim Então um abraço para os dois Beleza, isso mesmo Legal Você é de Sorocaba ou Votorantim? Sorocaba Sorocaba Qual o bairro aqui de Sorocaba? Ouro Fino Oi? Ouro Fino Olha, que legal E aqui também? É, Sorocaba Sorocaba E o que ele é de vocês aqui? É Esse daí é filho Filho Esse também Tudo mal acabado assim mesmo? É, dá muito É, hoje é dia do trabalho Hoje é dia do trabalho Eles trabalham ou dão muito trabalho? Graças a Deus trabalham Tá certo Olha aqui, ó Depois dessa Eu não queria trabalhar Mas não tem como Então a gente trabalha Tá conhecendo aqui as meninas de Votorantim? Tô conhecendo então Tô ajudando elas aqui Na comissão de pessoas tímidas A gente comer, beber Pensar Falar sobre o trabalhador, né? Que nós somos trabalhadores, né gente? Já receberam a val da mãe A mãe falou que eles trabalham Trabalham ou bastante ainda A gente bebe pouco A gente bebe pouco Não fala asneira Só fala coisa séria Coisa de pré A gente que presta, né? Professor de História Professor de Educação Física Ajuda o futuro do país Olha que coisa maravilhosa Trabalha mesmo, hein mãe? Graças a Deus A educação no país é a melhor coisa Sim Conta pra gente Quem é mais bonita? As mulheres de Sorocaba Ou de Votorantim? Olha o que você vai falar, hein? Olha o que você vai falar, hein? Tem meus Votorantinenses aqui É? Eu acho que a mulher de Votorantim É muito brava, entendeu? Brava? É, a mulher de Sorocaba Tem sangue capivara nas veias Será? Eu acho que é, cara Deixa você Mas eu sou de Votorantim, tá? E você tá falando das capivaras? Ele falou que é brava, né? Sorocaba só tem pombo, né? Pombo contra capivara também Pombinha de Sorocaba não é muito bonita? As pombinhas de Sorocaba Elas fogem muito, né, cara? Não é que nem É que pombinha voa, né? Pombinha voa Fala, mãe Votorantim? Sou de Votorantim, uai É, não tem aquela indústria metidiária ainda lá ou não? Tem, a indústria metidiária tem, tem Não tem, professor? Tem E aí, confirma o que ele falou? As moças de Votorantim é mais bonita que de Sorocaba? Você é diplomático, pode ser? Pode ser Vai sair pela TG Tá, é É, diplomático Acho que dá um empate técnico Prazer Ah, vale falar isso? Então eu também falo, dá um empate técnico Pronto Não, não tem Diplomacia, diplomacia tudo Por isso que o outro país não evolui? Você não tem opinião? Não, não pode Pessoal bem informativo Obrigado pela entrevista Vocês são muito simpáticos aqui, hein Valeu Falou Pelo jeito ele já tomou todas aqui, né? Não, nem comecei ainda Eu? Não, tá tranquilo Acabou de chegar Se você passar e eu tiver assim, ó Aí já era já Certo Até Não dá Top grill agora Valendo Era pra Sorocaba Mais um presente Agora Vai ser destinado Para a cidade de Votorantim A empresa é Não é Votorantim Me empolguei Então é Sorocaba Link é mil É o homem Vem pra cá Tá aqui Célio Alfredo dos Santos E o próximo domingo Pode fazer um churrasco Pra família E pra aquele panto Lá da sua mesa É o homem Ó, faz um churrasco Pra todo mundo ali E leva o meu Chamar eu a isso Isso, vamos lá Com licença Oi, tudo bem? Oi, tudo bom Como é seu nome? Edilson Vidal Edilson Vidal? Sim Olha que legal E essa é a filha? Sim, a filha E a esposa? Como é o nome da esposa? Adriana Almeida Aqui na mesa é tudo conhecido Ou tá fazendo amizade? Tudo conhecido É tudo de Sorocaba? Tudo de Sorocaba Tudo amigos E concentrado em que bairro aqui? Tudo É em Botarantim mesmo A empresa Calimo, né? Ah, legal Mas o bairro de Sorocaba Aqui a família Misturado É, Zezo Miguel Ah, legal E vamos falar Como é o nome da esposa? Adriana Almeida Oi, Adriana, tudo bem? Tudo A gente quer saber Hoje é dia do trabalho Não é dia da mentira Primeiro de abril foi mês passado O marido trabalha ou não trabalha? Trabalha Mas eu quero dizer Ele trabalha em casa Ele põe a mão na louça Ah, põe tudo Ele faz tudo Olha, tá Tá falando bem Ô, tá falando bem O papai trabalha? Na verdade É o papai Tá Coisa você tem? Você é muito simpática, sabia? Sim Sim Você é muito simpática E muito linda, sabia? Você já estuda? Uhum Nossa É inteligente, hein? Já brincou no pula-pula Tá certo Então vamos falar aqui E esse aqui é parente? É pai de família também aqui? Sim, sim Estamos amigos aqui da empresa A gente trabalha Que é meu filho aqui do lado Otávio Ele é bravo Minha esposa é Ellen Tá certo E a esposa? Ele trabalha ou não trabalha em casa? Não trabalha Ah, tá Olha, você trabalha fora e é dona de casa também? É Pava louça, faz almoço Tem que ajudar O mundo de hoje tem que ajudar Tá certo Pessoal animado aqui Obrigado aqui Vamos falar aqui com É um casal aqui também? Isso Como é o nome? Marilza Marilza e o marido é? João João, tudo bem, João? Tudo bem O que você tá achando da festa? Do churrasco? Da linguiça? Tá bom? Tá gostando? É o primeiro ano que vem? Tá muito bom É a primeira vez que eu venho Tamo gostando bastante Mora em Sorocaba? Mora em Sorocaba E Votorantim Votorantim? É, moro em Votorantim Legal E que bairro você mora em Votorantim? Eu moro no bairro Fornazário Grande bairro Fornazário Passando Barra Funda ali, né? Isso, é, ali mesmo Tá meio esquecido o bairro ali Mas um dia melhora, né? Ah, precisava arrumar lá, né? Tem que arrumar Arrumadinha lá Asfaltar, tapar buraco Asfaltar, tampar buraco É, precisa fazer bastante coisa Tá certo Já tá fazendo reivindicação aqui Tamo na TV Votorantim Ou seja, dia do trabalho lá Tem muito trabalho a fazer lá Em Votorantim tem Precisa arrumar muita coisa lá É, fazer limpeza, né? A parte de limpeza Bastante Tá certo Escola Polícia Guarda, sei lá Alguma coisa Segurança, né? A mulher concorda? Concordo Conta pra gente O marido é trabalhador? É, trabalhador E em casa ele é trabalhador também? Ah, também Lava muita louça? Ah, faz de tudo, né? Faz comida Também O que ele mais faz de melhor lá? Qual é o prato? Um doce, um bolo? O que você mais gosta dele na parte culinária? A gente quer saber aqui, ó Os telespectadores estão sabando Ele é bom no churrasco? É, ele faz churrasco Faz bom É, o parque de churrasco é o melhor que ele faz Tá certo É, o homem tem que se especializar nisso, né? É, o churrasco, o arroz Isso é comigo Salada Eu sou bom Hoje não teve, né? Em casa Hoje teve aqui, né? É, hoje nós viemos Hoje lá em casa Não fizemos nada, não Viemos só pra cá Pra aproveitar Comer bem aqui, né? Falou Obrigado pela entrevista Obrigado, Marilza Isso aí, o pessoal animado aqui Seu filho? Olha pra câmera ali, ó Como é o nome do filho? César Augusto César? Charado no amigo César Que mora lá no Fornazari também? Moro E o César? Já trabalha? Não trabalha? GD do trabalho, hein? Ainda não O GD do trabalho é o meu GD de folga, né? É Aproveitar a festa, né? É Tô procurando o serviço e ainda não achei Vai achar, ó Aqui, ó Como é o seu nome mesmo? César César, quem contratar o César, lá, ó Quantos anos o César tem? 17 Faz de tudo, né? O César faz de tudo Faz de tudo Faço Faço Vendo de pedeiro, massa, pintor Se jogar na mão dele, eu faço Ó, tô precisando de cinegrafista lá na TV, ó Aí, ó Precisa dar uma porcinha Aham, nós vai Obrigado, hein, César Os trabalhadores testes E daqui a pouquinho todo mundo corre pra casa pra ver os tantos ganhar o título Mas não é hoje, velho Mas não é hoje Como é que é o negócio? Quem gosta da esposa bonita A hora é agora, viu? Secadores de cabelos Pra deixar a esposa, a mãe bonita Então vem pra cá Pra deixar A esposa, a noiva ainda mais bonita A cidade é Sorocaba A empresa Toyota Mochoco Vem pra cá Lucas Oliveira Lucas Oliveira O Marcos é de Votorantim ou Sorocaba? Votorantim Tá bom, tá bom, tá boa, né? É importante trazer a família Não, eu sou aposentado 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 Vou entrevistar ele Vamos falar É de Votorantim, ele? Isso Meu vizinho Nem vou parar a gravação Já vou virar a câmera direto Pegar ele de surpresa ali, hein? O seu lá, ele Como é o nome dele? Canjica Nós chamamos ele de Canjica O nome nós nem sabemos É Tanjica? Canjica Canjica Isso é carvão, vida Canjica Olha só Vamos falar com ele lá Só virar a câmera, Jéssica Ele aqui Vamos falar aqui Oi Oi, tudo bem? Mandaram vir falar com o senhor Que o senhor é o Canjica Não sei o quê Certo Sou o Canjica Você é meu vizinho lá Mora no Serrano, Santos Dumont Serrano 2 Ah, eu moro no Serrano 2 também ali Legal Pessoal animado lá, né? Graças a Deus Tudo na alegria Isso Tem uma voz bonita, né? Uma voz grave, né? Problema Problema Mas o senhor era cantor ou não? Não, não Mas você tem uma voz bonita Conta pra gente Serrano lá animado É o primeiro ano que você vem na festa Representando o Votorantim Vários Vários anos já Acompanho a festa Aqueles dois ali Estão zoando você ali Amigo, amizade? É amor ali, eu acho Tá certo Tá gostando? Tá bom? Churrasco, linguiça? Tá ótimo O senhor trabalha? Já é aposentado? Eu estou encostado pelo NPS Trabalhou muito? Muito Tá certo E apresenta quem que tá aqui do lado? Minha esposa Luzia Luzia, olha só Mora alto serrano lá também, né? Aham Luzia é o nome da minha mãe, sabia? Ah é? É, mora pertinho de você lá Mora na Rua 7 Vocês moram aonde? Rua 3 Rua 3 O grande pessoal ali O pessoal da Rua 3 Tem aquele cara que faz pintura Como é o nome dele mesmo? Wilson Wilson, grande Wilson E o pessoal tá gostando da festa, Luzia? Tá muito boa a festa Tá certo E o marido? Ele trabalha em casa lá? Dá uma força? Lava louça? Faz comida O que ele faz? O que ele mais faz gostoso na cozinha? Ah, o que ele pegar pra fazer, ele faz É? É, não tem assim Trato doce, salgado É mais salgado É? Ele não é bom no churrasco? No churrasco, assim, é Ótimo Tá certo Ele querendo complicar o vivo, né? Tá certo Vou falar com o Lupa Tá do seu lado, Jéssica Oi, tudo bem, Lupa? Ah, queria ter uma foto Vamos, tira uma foto Mostra ele tirando uma foto Aqui, ó Dá um joia aqui, ó Ele vai tirar uma foto lá Filma ele tirando uma foto lá Você tem que dar Hoje não é mais autógrafo, né? Cajica Hoje é selfie, né? A turma fala que é... De quem você mora ali na Rua Sete? Moro ali Eu sou filho do... Vamos ver se você vai conhecer Não sei se você conhece A turma chama ele de Ratinho Da Prefeitura Da Antiga Elétrica, né? O nome do meu pai é Fião Mas a turma chama ele de Ratinho Certo, já... Mora bem no fim da Rua Sete ali, né? Seu irmão do Lucas Irmão do... Mas cadê o Lupa? Ô Tu fala aqui com nós aqui, tudo bem, Lupa? Não, quero ser... Entrevista o meu cunhado, ó Ele não fala Mas ele vai dar três perguntas e ele vai responder Se ele falar hoje aqui, vai chover Ele vai responder três perguntas sobre a festa Oi, três perguntas sobre a festa? Sobre a festa Mas tem cara dele mesmo Eles são parecidos, né? Parente, é Mas ele é um grande vereador, uma grande pessoa Vai falar com nós hoje? Só fala como... O que que tá achando da festa? Como que tá a festa? Excelente Muito boa Excelente Você... Você fala pouco, mas você tem uma... Você fala bem, você é comunicativo E faz grandes serviços pra Votorantim, né? Esse... Esse... O sindicato, é o oitavo ano É importante, né? Pra família, né? Interage com a família, né? Trabalhador, né? Isso é o primeiro lugar Isso Uma festa para o trabalhador Trabalhador é importante aqui na região de Sorocaba e Votorantim Onde tem muitas indústrias, né? Indústrias estão se levantando na cidade de Votorantim, principalmente, né? E é importante pro trabalhador, pra família Trazer essa alegria pra toda a galera da cidade, Votorantim e região, né, Robson? Com certeza E o trabalho, ele não fica limitado, né? O trabalho é todo o esforço físico e mental Rezado em seu benefício E o benefício do seu semelhante, correto? E aí, o senhor trabalha muito em casa, lava a louça, ajuda a família? Eu acordo, faço o necessário, depois o possível Tá certo Falou, manda um abraço lá pro Júnior, né? Meu vizinho, meu vizinho de frente Com certeza É, grande trabalhador também, né? Tem que trabalhar Tem que trabalhar Trabalho no Brasil Homem Tá certo Obrigado, hein, Robson Vamos que vamos Robson, Vasco, não traz pro Vasco, né? Não Jabaquara Futebol Clube Ô, grande time, hein? Grande time, hein? Fala aqui comigo, Lupa Não, eu não vou, não gosto de entrevista Eu sou assessor, só Assessor? Sou assessor Tá certo Como tá o bar, a galera lá do Serrano? Graças a Deus, bem Nós estamos na paz Prestigiando a festa 1º de maio do PT Ali, ó Os irmãozinhos ali, ó Entrevistei eles Você passa ali, ali, ó Os irmãozinhos ali, ó Falou Saiu o pessoal animado Hoje, exclusivo, né? O Robson deu entrevista E foi pra mim Olha só Mas por quê? Eu sou privilegiado Porque eu garanti 3 Pergunta sua Olha, obrigado, hein? Ô, exclusividade O Robson Vasco Deu entrevista pela primeira vez Quer falar ainda? Não, não Obrigado, hein? Ele deu entrevista E foi pra mim, olha Histórico isso em Votorantim, hein? Exclusividade, hein? Nunca Pela primeira vez Na história de Votorantim O vereador Robson Deu entrevista E foi pra mim Valeu, Lupa Sucesso lá do Senado Obrigado, obrigado E o time de futebol? Tamo aí batalhando Com o Floresta Hoje ganhou do Clarice É, Floresta 5x1 Faltando um jogador É nós na fita É o meu irmão que faltou, né? O seu irmão joga com a gente Na terceira Tá certo No bar do Lupa Daí ele joga no bar do Lupa Obrigado E quem é essas moças aqui simpáticas Que tão tirando o sarro de você? A esposa do Robson E a filha E a minha esposa Tá certo Eu vou perguntar pra elas Hoje é dia do trabalho E quem que é a esposa do Robson? Você é a esposa do Robson? Deixa eu te perguntar Ele trabalha em casa ou não? Até que sim Até? Trabalha Lava a louça Lava, lava Lava a louça Faz café Faz Só também Tá certo O Robson O Robson Além de trabalhar na câmara Trabalha em casa também Lava a louça Faz comida Lava Qual é o prato que ele mais faz melhor lá? Nenhum Nenhum? Ele fazia o cheio O Robson deu entrevista pra mim Eu tô emocionado Ele não dá entrevista E hoje deu Fala Não, ele fala Eu já tive o prazer de conversar pessoalmente com ele Ele é bem comunicativo Televisão já é um pouco mais assim Mas hoje ele deu entrevista pra mim Tô emocionado Vou comemorar com a esposa dele Tá gostando da festa? Sim Tá certo Obrigado pela entrevista E o nome da menina? Agatha Agatha Rasco Brincou Dá aquele soninho, né? Dá Dá Obrigado pela entrevista, hein? Ótimo Como é seu nome? Pedrinho Oi Amigo do seu pai Seu pai é muito parceiro meu, Ratinho Legal, meu pai Meu pai é conhecido lá Meu pai se canta a etapa vereadora Acho que ganha, hein? Ganha Ganha Parceiro meu aí E você mora em que bairro lá? Eu moro em Vila Garcia Vila Garcia Abraço lá pro Pepe Do Vila Garcia Pra Luciana Lopes Grande parceiro Opa Primeiro ano que você tá aqui no evento? Não, eu já fiz parte da diretoria do sindicato dos testes E todas as festas que eles fazem aqui Eu participo São meus parceiros E a festa é maravilhosa Pessoas amigas A gente encontra muita gente aí Que você não vê anos aí, ó O Marcão, o Silvião O pessoal aí Toda a diretoria do sindicato Todo parceiro nosso aí Legal, muito importante, né? Trazer esse evento pra região Sorocaba e Votorantim, né? Exato Atraindo a família Que é importante A família é a base de tudo, né? Isso, a família é a base de tudo Mesmo hoje Faltando parte da minha família aqui Tá eu e a esposa, né? Eu tenho uma filha com 21 anos Não pode participar hoje Porque tá trabalhando Mas é interessante Você tá participando E trazendo a família É muito importante E o senhor trabalha muito? Trabalha muito? Trabalho bastante É, eu fiz parte da diretoria do sindicato Saí do sindicato em 96 Hoje trabalhei em colégio particular Mas toda festa que o sindicato faz Eu tô participando com eles São meus parceiros Uma festa maravilhosa Tá certo, obrigada Vamos falar com a esposa Ela dá entrevista? Não Não dá entrevista? Fala comigo aqui Eu ia perguntar se Dá entrevista pra nós? Não? E aí, qual é o seu nome? Meu nome é Wilson Costa Wilson, mora no Vila Garcia lá também? Moro em Vila Garcia 42 anos É, bairro bom Bairro grande lá, né? Cresci aquele bairro lá Era só pomar de mexerica Agora tá, nossa Tá uma... Agora se quiser mexerica Tem que ir no mercado o Pepe Agora tem que comprar lá com o Pepe Ela não serve bem Tá certo Conta pra gente Tá gostando do trabalho? Tá ótimo, cara Tá ótimo Chique 10 Tá certo E quem tá do lado aí? Tá do lado é meu irmão Ney Costa Vamos falar com o irmão? Tudo bem, Ney? Tudo bem E o irmão Qual dos irmãos trabalha mais? Afinal hoje o tema é trabalho, né? Vamos falar de trabalho, né? Eu já trai o trabalho mais Porque sou mais novo Ele é mais velho E trabalhou bastante Tá quase aposentado já Tá certo Tá guardando dinheiro da poupança? Porque dinheiro de aposentado Não é muito aquelas coisas não Ah não, não dá pra guardar não A gente vive hoje Como se vai morrer amanhã Tem que aproveitar o dia de hoje Porque amanhã a gente nem sabe O que vai acontecer Tá certo E o senhor não aposentou ainda? Não, tá longe Trabalhando muito? Sim O que você acha da importância Da festa aqui pra região O primeiro ano que vem? Primeiro ano Na verdade eu sou de Sorocaba, né? E o Pedrinho Que já fez parte do sindicato Me convidou e eu tô aqui Mas eu não faço parte Dando um trabalho no ramo Outro ramo Tá certo Mas é importante trazer a família A interação, né? Com certeza Obrigado, Ney Família Costa Família Costa mesmo Há muitos anos Tradicional Tá certo Quem carrega a família na costa? Ah, aí é Deus Tá certo Obrigado pela entrevista Bora curtir Bora dançar A festa tá bombando Hoje o bicho vai pegar Bora curtir Chega pra cá É final de semana Chega junto Vamos aproveitar E olha aqui Depois dessas entrevistas maravilhosas A gente tinha que finalizar aqui Com essa dupla maravilhosa, né? Participaram do esquenta Estavam esquentando hoje aqui E pelo que eu não me lembro É a segunda vez que vocês vêm aqui, né? Quem é a Jéssica? Quem é a Jennifer? Eu confundo Eu sou a Jéssica Jéssica Santos E eu sou a Jennifer Eu lembro que vocês vieram aqui Na época do Gaúcho das Fronteiras, né? Vocês abriram o show E hoje vocês foram ao show principal aqui hoje, né? E mais uma vez Casa Lotada Da última vez Casa Lotada também, né? Qual a sensação de tocar pra esse povo maravilhoso, né? Ah, é sempre gostoso vir aqui, né? O pessoal do Sorocaba é muito receptivo Toda região aqui A gente é de Tapetininga Mas acaba trabalhando pela região toda E é muito bom O pessoal participa Dança, curte A gente fica feliz demais O pessoal curte, compartilha Gosta do som, da música Olha, eu acho que a gente tá agradando, viu? Porque nessa página tá bem curtida, graças a Deus A gente tem feito um trabalho pra toda a família Então pega do mais jovem até o mais velho Então, pra todas as idades Todas as idades A gente viu aí família, criança Muita carne, muita linguiça, né? E o pessoal, onde tem cerveja Onde tem churrasco, o pessoal vem, né? Tanto como atração principal aqui, igual a vocês A gente tenta, né, só Onde tem que festejar, né? Ainda mais hoje, 1º de maio, né? Dia do trabalhador O pessoal tava curtindo bastante, graças a Deus Você trabalha muito já, não? Quanto você tem? Eu tenho 24, rapaz 15 de estrada já 15 anos de carreira Eu tenho 20 e 15 anos de carreira A gente começou bem novinha mesmo, sabe? E, assim, tamo aí na luta até hoje Vamos que vamos Até enquanto Deus permitir, né? A gente falando de família, né? A gente tem a família aqui Prestigiana a festa E a gente vê vocês duas Teve muito incentivo da família, né? Principalmente do pai, né? Que vai pra baixo e pra cima com vocês, né? Conta pra gente como que é o incentivo da família, né? Ah, com certeza Nosso pai tá acompanhando o tempo todo Nosso irmão é nosso músico A gente começou desde cedo Através do incentivo do nosso pai, né? Desde criancinha E ele acompanha todo o show Tá junto, tá ali dando assistência, né? De tudo um pouco faz E agenda lotada Vocês já tão saindo daqui Já tão indo pra um outro evento, né? Haja voz, né? Rapaz, a gente tá correndo Graças a Deus Tamo indo pra outros estados também Semana que vem tamo no Paraná E o nosso trabalho tá sendo bem aceito Graças a Deus E como que é o tratamento da voz? Alimentação? Porque é show todo dia, toda hora, né? Rapaz, judia bastante, vou falar Pra você Ainda mais nesse tempo frio Às vezes judia um pouco Mas a gente tenta... O pai não fez igual naquele filme lá De quebrar o ovo? Vocês já experimentaram? Não, não, não Mas a gente toma muita água Água, maçã, né? Gengibre também A gente procura poupar Fazer exercícios, aquecimento Isso é muito importante Legal E também a voz, né? Musicalização, né? Aula, canto, treinamento, né? Há muito treinamento, né? Com certeza Porque as pregas vocais são músculos, né? Você tem que estar treinando Tem que estar exercitando O tempo todo E não pode exagerar também, né? Porque também dá problema E tem a voz bonita Aqui não tem nada de falsete, né? Aí é no gogó mesmo o negócio Parabéns aí Vocês estão convidados na TV Votorantim Já tiveram lá no Luiz Fernando e Gabriel No Quintaneja Região de Sorocaba Aqui muitos programas Que a região de Tapetininga e Sorocaba Incentiva muito o sertanejo, né? Que não pode deixar acabar, né? Não, de jeito nenhum A gente, assim A gente traz as músicas novas Mas a gente nunca deixa cair a música antiga Que é a nossa base A nossa raiz Tanto que o nosso show tem viola Tem sanfona Tem muito modão sertanejo, né? Pois é, é o que a gente gosta de fazer É, com certeza Finalizando, hoje é dia do trabalho Quem é a mais preguiçosa aqui? Acho que sou eu Ela sou, né? Ela acorda um pouquinho mais tarde Não, até que não Eu que durmo tarde e acordo tarde Mas eu sou mais elétrica, assim Para fazer as coisas Ela é mais tranquila É, eu sou mais lenta É isso Eu também toco teclado Sou música, mas no teclado Tem que ter ali uma rapidez, né? Ah, é, pois é Na verdade eu toco muito teclado Eu só engano Obrigado pela entrevista aí O pessoal manda um abraço Para toda a região de Sorocaba Que o pessoal de Sorocaba e Votorantim Adora vocês Valeu pessoal de Sorocaba Votorantim e toda a região É isso aí Um beijo da dupla Jéssica Santos e Diego Um versinho aí Bem curtinho aí Pessoal Ver a voz de vocês É Vai modinha que não rola? Já tô cansada dessas modinha que não cola De gente que não canta nada e só rebola Já tô cansada dessas modinha que não cola Eu quero ver essa moçada tocar viola Eu quero ver essa moçada tocar viola Entra aí Vivaldo 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 mora onde? Vila Helena Vila Helena, Sorocaba? Isso Legal E quem tá gostando da festa? Tá bom o churrasco aí? Tá bom a carninha? Tá ótimo Tá molinha? Tá bem passada? Bem passada Primeiro ano que você vem? Há uns oito anos já Legal E olha aqui Agora tem a sobremesa, né? Vamos falar Como é seu nome? Benedito de Quernosa de Vieira Mora onde? Votor Antim Jardim Toledo Jardim Toledo Animado o bairro lá Tá gostando da festa? Opa Chique Primeiro de maio Só alegria Hoje não é dia de trabalhar Mas é dia do trabalho Ah, opa Com certeza, né? É um negócio, né? Trabalhamos sempre aí e tal Então agora é Isso aí É divertimento Lazer, alegria O senhor trabalha muito? Ah, bastante, hein? Trabalho bastante Vai aposentar já ou não? Opa A gente tá mais na luta aí Tá achando da festa Do churrasco Olha Chique Todos os primeiros de maio Assim é chique, hein? Todo ano você vem? Opa Adoro Muito chique Obrigado pela entrevista Obrigado a nós Valeu Oi, tudo bem? Tudo Graças a Deus Curtiram uma festa aí Da hora O dia do trabalhador Parabéns Todo trabalhador Moro aonde? Eu moro Botorantim e Vila Garcia Representando aí Botorantim O pessoal do Vila Garcia Muito animado lá O Pepe Toda a família lá Sempre alegria É a alegria alta É nós que agitem aqui E aqui é tudo Botorantim ou Sorocaba? Aqui é tudo misturado Botorantim e Sorocaba A gente trabalha na empresa Bochoco Mas todo mundo junto aqui Legal, vamos falar Como é seu nome? Meu nome é Branco Branco Tá certo Trabalha muito Ou hoje é dia de folga? Hoje é dia de folga Graças a Deus Porque o trabalho Tá muito monstro O trabalho nosso É de Sorocaba ou Botorantim? Sou de Sorocaba Na Vila Helena É Vila Helena E quem que é o parceiro aí? Parceiro nosso É tudo aqui ó Tudo nosso Na mesa aqui inteira É tudo parceiro Vamos falar Como é seu nome? Lucas Lucas Bora em Botorantim Ou Sorocaba? Não, Sorocaba Jardim Santa Esmeralda Aê O pessoal é tudo Na mesma empresa Aqui é isso? Tudo aqui Da Bochoco Toyota Dá um salve aí pra galera O Fabião O Mano Brown O Jefferson Também trabalha lá com a gente Beleza? O Carlos aí Todo mundo Rapaziada Reunida Hoje é dia do trabalho Mas ninguém quer trabalhar hoje Não, ninguém quer trabalhar hoje Só curtir né Festa Vamos conhecer mesmo na televisão Isso daí pra nós? Vai aparecer Como é seu nome? Paulo Paulo É da empresa também Bochoco? Isso Toyota Bochoco Mora em Sorocaba? Mora em Sorocaba Jardim Fimos Tá certo E tá com quem aí? A namorada? Com a minha mulher Com meus amigos Com as mulheres dele Todo mundo em casal aqui Pra comemorar o dia do trabalhador O nome da mulher? Minha mulher é Carla Tudo bem Carla? Oi, tudo bem? A gente quer saber O marido Trabalha ou não trabalha? Trabalha Ele trabalha em casa? Lava louça? Faz comida? Ajuda Ajuda em casa E trabalha firme ainda Pra você ver É muito trabalhador Trabalhador demais O pessoal animado aqui Obrigado Bora dançar Bora dançar A festa tá bom Vamos hoje o bicho vai pegar Bora curtir Chega pra cá Vamos lá Vamos lá Nas mãos do nosso diretor O Anísio Popularmente conhecido como Ni França Um dos maiores sucessos do Facebook é o Ni França Sempre com mensagens de motivação E entusiasmo pela primeira É a certeza Isso faz parte Atenção Porque agora Atenção Falendo Uma panela de arroz Agora é pra quem Vai sair embora Cidane Vão dançar E a empresa é Figaçando a pina Agora eu vou dizer É um homem Vem pra cá Evangelho Cristiano O Rio Primeira chamada Tá vindo? Tá vindo Lembrando que nós vamos prosseguir Até as 4 horas da tarde Com o sorteio dos prêmios Aí depois estaremos finalizando Essa super festa Promovida pelo sindicato dos trabalhadores Deseis de Sonocaba e região Viriada a centra única dos trabalhadores adultos E vai pôr a camisa dos anos aqui no palco Da cidade de Sonocaba A empresa é Para Lutex Vem pra cá você Santista Cladinei Aparecido Que irmão Que pra todo mundo te ver Cladinei Mostra que você é santista desde pequenininho Eu compreendo esse jeito Tá sofrendo com a gente Tá sofrendo com a gente aqui Atenção, atenção vai ser agora Valendo o tablet A empresa A empresa Sorocaba Carro só de Toyota Mochoco Vocês é Toyota Mochoco? Se é homem pode baixar a mão que é mulher É mulher Vem pra cá Mara Cristina Silva Santo É a festa dos trabalhadores e trabalhadoras do sindicato Deseo Para você Para você Vamos junto Tá chegando a Mara A Mara tá emocionada A perna tá tremendo Mas tem nome dele aqui Vai Atenção agora Cidade de Sonocaba Fica lá perto do Cajuru Fica lá perto do Cajuru Cajuru? Bairro Cajuru Mais uma pista Vê se tá fácil dar pista agora Pra descobrir quem é Vizinha da Tauro Pets Vizinha da Tauro Pets Quem é isso? Qual que é? Fibro Pets Só que Se merecerem é o prêmio Mas é homem Roberto do Amara Pessoal que é lançando o seu prêmio aqui Vamos lá Vamos lá Atenção, atenção O presidente vai sair Para Suspense É agora Tem gente sentindo o friozinho na barriga Sem pressa A pessoa tem Cidade Sorocaba Sorocaba A empresa Teixe o Suíça Vem pra cá É o homem Tem que estar rolando depois que não fala que é o homem Vem pra cá Vem pra cá Marcos Antônio Sanches Gente O Marcos tá cheio de amigos em empresa Falaram foi embora Não foi Seus amigos da onça Marcos Antônio Sanches Tá aqui Fazendo a foto Com o bebê dormindo Posicionando pra foto É o final de semana Chega junto Aproveitar Bora curtir Bora dançar A festa tá arrumando Hoje o bicho vai pegar Bora curtir Chega pra cá É o final de semana Chega junto Aproveitar E nessa festa maravilhosa Aqui ó Primeiro de maio O Silicato dos Trabalhadores Têxtiles De Sorocaba e região Fazendo essa festa É o oitavo ano Se eu não me engano Já E quem tá aqui do meu lado É o Zelão né É um dos organizadores A equipe técnica É uma equipe grande né Pra fazer uma festa Tão maravilhosa Que nem essa né Zelão Sim Carlos É um prazer Estar falando com vocês E assim São oito anos De muita luta Assim Não é fácil Organizar uma festa dessa Mas Deus dá força Pra nós E nós conseguimos Junto com essa diretoria Maravilhosa Que é a diretoria Do Sindicato dos Têxtiles né Que a gente tá aqui Pelo oito ano consecutivo Fazendo essa festa Levando essa alegria né Pra as famílias Trabalhadores Têxtiles De Votarantim Sorocaba e região O pessoal vem com peso né É legal que atrai a família né Num domingo ainda né Muitas famílias a gente viu aqui também né Sim Carlos A festa ela é voltada pra família né Porque o pai de família Ele já fica As doze Oito horas Até dez horas Ali dentro da empresa E esse é o momento Que ele vem Que ele tá junto com a família É muito gostoso Você vir Você passando aqui Acompanhando É Ver a alegria Que eles terem De tá junto né De tá junto com a família Nesse momento É maravilhoso Que dá muita força E cada ano assim Nos fortalece mais De tá junto Ajudando esses companheiros É pra ver a felicidade De cada pai de família De cada família Que tá aqui Legal E as empresas De Sorocaba E Votorantim né Juntando a região né Uma força total né Sim É todo o setor têxtil né Que se junta Nesse momento Como você pode Acompanhar pelo sorteio São diversas empresas E o gostoso é isso Que você pode acompanhar Que do início ao fim É um respeitando Um brincando E você não vê Diferença alguma De Assim De desavenças Tudo Eles viram Eles viram amigo Sabe De ficar Um momento assim Um vai se conhecendo De uma empresa De outra É muito gostoso É uma coisa familiar mesmo né É uma festa muito familiar Toda uma equipe né Não é só um que faz também né Pra fazer esse trabalho né Sim É uma equipe toda É Gira em torno aí Né Dos organizadores São mais de 15 Depois assim Que estão à frente Depois vem O pessoal apoio De segurança Vem equipe de som Vem todo mundo né Carlos Envolve A hora que se coloca No papel Que você vai ver O tamanho que deu Tem 80 pessoas Envolvendo Pra organização De um evento desse Que é maravilhoso Obrigado Pra entrevistar o Zelão E aqui do meu lado O ceremonialista César Silva Que praticamente Fez a festa Aqui hoje né Ainda mais com o Santos Na final Você só falou do Santos César Foi pra provocar São Paulino Santista Tem que celebrar Provocar também Os corintianos E os palmeirenses Então nada melhor Que um momento como esse Reunindo A base Do Sindicato dos Têxteis Nós sabemos Que temos aí Várias empresas Em Sorocaba Mas também aí Em Votrantinha Irmanados No pensamento Na disposição No entusiasmo Juntando todos Associados E também familiares Então foi uma festa Muito bonita Estão todos de parabéns Já é o oitavo ano Já que faz a festa Você estava nos outros anos também? Em todos os anos Já estou no Sindicato Já há 13 anos Antes também tinha comemoração Mas antes era torneio esportivo Então reunia todos os trabalhadores Cada time Representava uma empresa E aí a ideia Foi abrir Para também as famílias Esposas Filhos E deu certo Cada ano que passa É uma festa Mais bonita E mais caprichada ainda Esse ano caiu num domingo Por causa do ano bissexto Mas a interação Com a família Num domingo Dia de Primeiro de maio Foi muito legal A gente entrevistou Bastante famílias Crianças Pais Exato É uma festa realmente Dos 8 aos 80 Então Deixam muitas vezes De fazer a comida na casa Vem passar horas agradáveis Curtem um belo show musical Inclusive com os infláveis Com doce Com pipoca Então com certeza Todos estão de parabéns E a festa acontece Porque são trabalhadores Conscientes do seu papel Enquanto associado E contribuem Para o sindicato Se manter ainda mais forte E além de você falar Dos 8 aos 80 As pessoas também Diversificados A gente entrevistou Pessoas de Sorocaba De Votorantim Até de outros partidos políticos Então é uma família Juntando a região de Sorocaba E Votorantim mesmo Sem dúvida O importante é isso É reunir Para uma festa agradável Que não tem confusão alguma As pessoas naturalmente Vêm para se divertir Comem o suficiente E saem aí Revendo amigos Formando novas amizades E esse é o objetivo Desse congraçamento Eu conversando com a Jéssica A gente estava vendo Você fazer o sorteio Mas bateu uma saudade Da festa junina Daquele César A Jéssica conversando Comigo Mas lembrou aquele tempo De festa junina César O jeito que você fez O sorteio hoje Eu acho que é o seguinte Animar Tem que ter vibração Tem que ter entusiasmo Tem que sair do coração Se você não está entusiasmado Não faça Passa para alguém Que sabe fazer Então é isso Eu particularmente Essa minha forma De uma forma bem gostosa Para emocionar Para deixar todo mundo Também Vibrado Também Então que assim seja Quem sabe a gente volta Na festa junina Vai depender do momento Da situação Enfim Estamos à disposição Quando você falou Aqui finalizando Achei que você ia falar Finalizando Mais um programa Nossa história Nossa gente Exatamente E na tarde aqui Ia começar aquela vontade De falar Boa noite Botarantim Na festa junina Mas enfim Exato Tudo isso São marcas Que vão agregando E existe o reconhecimento As pessoas gostam E aproveitar Para dizer então Que dia 12 12 de maio Está chegando Quero convidar Todos os internautas E os telespectadores Que acompanham o seu programa Para que estejam conosco Lá no lançamento Do volume 3 Do livro Nossa história Nossa gente O programa está indo embora Está acabando Está saindo Está tirando férias Vai tirar férias Mas por longo período Viu Da TV Botarantim Não estamos saindo brigados Estamos saindo com o sentimento Do dever cumprido E agradecido Mais do que nunca Feliz pela audiência E obrigado também A todos da TV Você que é um grande parceiro Um grande apoiador Então dia 12 12 de maio Volume 3 Do Nossa História Nossa gente 7 horas da noite O lançamento No salão da Pevo Obrigado César Silva E parabéns pelo trabalho Afinal hoje é dia do trabalho Você é um grande trabalhador E parabéns para vocês também Que mesmo estando curtindo Aqui com a gente Também estão trabalhando Do outro lado da câmera Tem a Jéssica E aqui você Carlos André Parabéns Valeu Falou Vamos lá Viola, sanfona E bora fazer o som Que é para a gente animar Não naquelas mal das sertanejas Mandar de ti ao carro É fazer a gente arrepiar Bora curtir Bora dançar A cansa está bombando Hoje o bicho vai pegar Bora curtir Chega pra cá É final de semana Chega junto Vamos aproveitar, bora curtir, bora dançar A cansa tá bombando, hoje o bicho vai pegar Bora curtir, chega pra cá É final de semana, chega juntos, vamos aproveitar